Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Hoteto. Hoje a missão oferece a Baita-Botsira informações importantes quando o mundo não vai acontecer durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música E a maçã nulo resimida mate e a confronto entre o grupo Rua e a prisão México. Tropa mexicana Atos Racing, a rua da cidade de Juárez e a sexta Lua, já foi em confronto entre o grupo criminoso Cira e a prisão Laran. E a confronto ne resulta em a maçã nulo resimida mate, neve maioria cidadão civil. Confronto ne membro se ganha Los Chapos no grupo local Los Mexicles, tirou malu e a área fronteriza cidade de Juárez. Continuaremos nossa lucha contra a impunidade. E a sociedade juarense quero dizerles... Ame se continua a luta contra a impunidade no povo cidade de Juárez. Ame já cara que suscira ne confiança no certeza que atac autoridade cira serviço macacela que recupera espaço neve pertença em Miami. Neve crime organizado coca dao. Ame se ela descansa enquanto ame la estabelece orden. No ame se usa recursos hoto-hotu que alcança a irané. Não vamos a descansar até restabelecer a ordem e emplearemos os recursos necessários para lográ-lo. Afei confronto ne, grupo mexiclês invade cidade, onde ovo ema civil na insia entre cidadão hiracne, funcionário rat, ou se estação rádio, inclui locutor idã. E a parte celu, loja balu, retantiru, no suno, e a neve causamos funcionário idamate durante ação violenta ne. E a sexta tucu ida madrugada, polícia local neve serviço hamutuk exército no guarda nacional, consegue capturar suposto membro mexiclês neném, neve envolve e a confronto ne. Além de ne, quinta locraic semana luba e a confronto entre grupo criminoso sira no militar, neve resulta criminoso idamate no moscaretabara que tan suno inclui loja sira. Polícia banha Igreja Católica, raloprocessão e renicarágua. Igreja Católica e a sexta liu barra, TD, polícia notifica ato la velha raloprocessão e a área ne, rode en sera, congresso mariano, na peregrinação icos e las virgens fatimanihan, tambarazão segurança. Arquidiocese manágua, neve preside, rossi cardeal Leopoldo Brenes, forratene catac, tambarazão segurança interna, polícia la permite igreja ato raloprocessão. Processão ne, convoca iha sábado semanocotu, iha catedral manágua, no haloparte mos atividade congresso mariano niang, neve durante semana idar realiza iha diocese sia iha país. Por que la iglesia foi alzada la voz por la población. Igreja fotipovu niang, ha soro goberon e atitude iha país ni. Igreja iha povu ni sorin, tambarne goberon coco hallo igreja nono. O pueblo, entonces el gobierno la ataca, va a tratar de callarla. Objetivo rossi marcha religiosa, ne? Rodihalo despedida, ba réplica imagen virgen fatimanihan, neve selori, ba santuario iha portugal, representação virgen fatima toia nicaragua, iha tina rio ronulo, hanessamparte i da rossi oração, ba paz, no unidade iha nação centroamericana. Igreja mos, rossu ba saranisira, a tumarca presença iha loron sábado, iha catedral manágua, iha reza ba uma creda nonação. Além de ne, relação entre igreja no governo iha tensão laran, desetina rio rossano lorrecingualu, banhira padre sira loke fatim adoração ne, iha tende ema canek sira iha protesto ante governo, nebe causa ema atostolo limano lorrecen lima mate no ato sesincane. Governo Nicaragamos acusa igreja haló conspiração o opositor sira, iha ratum presidente daniela ortega. Incendio iha igreja ida iha egito hamatem hat no lorracing. Incendio iha acontece igreja copta iha loron domingo durante a celebração missa hodihamate ema ratum lorrecing ida, nebe maioria labarecic. Oficial sira-guzi igreja copta ortodoxa Fiyarakatak, incendio iha nesan acidente ida, mas que historicamente igreja sira iha egito sai nesan alvo ba ataque no violência ba perseguição. Mate hirakne maioria labarec dead. Antes resgat ter uma to'o, a mi evacua boathotu, nebe ami bele, no a mi tula e makane xira o careta privado. Iha igreja copta ortodoxa iha bairu imbada iha cairo. Tu ir autoridade saudi labarekirakne idade entretolo no sanulurecinei. Ai começa iha tucu serader, tamba falha elêntrica iha ar condicionado iha segundo andar igreja niang. Igreja kikne localiza iha bairu ida ho número população nebe as iha imbada. Presidente Egito Abdel Fattah el-Sisi lamenta li ho se nye perfil iha rede social ba vítima siranebe mate. No hatete nye ordena ona agência no instituição estatal sirane a tofote medida lalais rodifo apoio ba emakane xira. Explosão iha fábrica fogo artifício iha arménia ha mate ebanan lima. Ebanan lima mate ha fõen explosão ho se fogo artifício iha armazen ida iha domingus semanane nou provokamos dano ba área afansan iha capital iha revan. Além de ne emaneng nulucanik inklui sanuluricensiak lakon iha fateng explosão ben hira ahi lakama kasko diharahan o mercado. Iha fateng incendio bombeiro atus rua ho voluntariu sirha ajuda halus servicio baras gate no kontrola ahi nebe sunu motuk merkado iha capital nasaune. Vítima russi explosão ne ha motuk mane lima feto ida mai ve autoridade sirha hatete sida o que informação kona ba causa o si acidente ne. Imagen nebe espalha iha rede social hatudu ae suar hanessan kalohan sa iho si armagem no testemunha local confirma qatak sirha rona explosão ki co se fogo artifício. Comunade ke mate sin sanuluracin ida iha vala komu hodi ha koi iha fateng adekuado iha ucraina. Havain tropa russi sa iho si sida di bucha sirha daun ke mate isin sanuluracin ida hodi ha koi iha fateng adekuado. Kai xaun sanuluracin ida nebe prepara hosi komunidade hodi tau mate isin hosi emala identifikado atu ha koi iha cemiteriu iha sida di bucha kintaliubal. Vítima hirakne mate iha fulang marsu durante okupação russi a iha sida di besig ba kapital kiev. Iha ne ema hetan tiru ou sunu to mate iha karetalaran. Iha feto ida ema sunu iha karetalaran. Iha mate iha rua iha blunska, sela sala iha blunska tolu. Mai be, hau bele sala iha enderesu. Tamba enderesu ne lai zisti iha dokumentu hotu. Iha mate iruin hosi mane ida nebe mate iha borisa hamiri. Ema hotu nebe mak hetan tiru nyerate hatudu sinal tortura. Iha kanek barak iha ulu no hirus matan hosi kilat musan. No iha kazu ida ema ida hetan tiru iha ulu. A miha tene katak e mane sofre tiru hosi kotu. Iha tam je jak mnohinni kulevi poranenya vgolavo i gornuk liteno tak i poodeno que wystril vgolavo. No mo rozumiem, xo oludunu strata li zado. Entre mate i sin nebe ha sai hosi valakomongne, mane na insia no feturua, durante combate, laia alternativa atu hakoi vitima sira, tamba ocupação hosi forza russianian iha região. Liw fulan hatona, desde fulan abril, tinan rihunrua ronullurissinrua, banira equipa jornalista russi agencia AFP, descobre civil ronullu mate iha bucha, considera hanessang masacre no sai simbolo terror fununian iha ucrânia. Iha semana kutuk, autoridade local sira, come sa hakoi mate i sin sanulurissinhat, no sanulurissinida iha quinta, autoridade sira-tutan, ema limanulu, entre civil atusat limanuru resingualu, nebe mate i durante a ocupação russia sira identificado. Rebelecira e síria protesta sobre a Turquia na proposta de reconciliação. Ema rihunresin iha sexta liuva hallo protesto contra a proposta russi-ministro de relações exteriores Turquia, com a reconciliação entre o governo síria na oposição. Cidadão sira iha sira saiba a estrada, hafuem oração sexta nihan, e a cidade sira iha norte inclui azah, al-bab no afrin, nebe agoradão, controla russi-força turquianian e ha fronteira. Manifestante hatete, sira amotuk, rejeita qualquer reconciliação nesse nosso regime, também significa destruição no deslocamento cidadão síria milhão resim. O hino ame rihunresin iha sexta liuva hallo turquia. O hino ame hali burmalu ihani, hodi protesta ministro de relações exteriores turquia na declaração, ame rejeita completamente a declaração, ne? Ame se la halo reconciliação horejimi ba qualquer motivo. Ame hau protestu ba ame nha princípio sira no ame la muda ame nha objetivo. Durante o protesto em Nemos, Ema Rihunresin riu a bandeira a oposição União e a reconciliação na Revolução Continua. O ministro da Turquia, Atete, e a Quinta Liubá, Sira tem que ralou a turma para estabelecer a reconciliação do regime na oposição Sira e a Síria. No Twitter comunicado, Ida, o suporte ao ministro de Relações Exteriores, Turquia desempenha o papel de liderança Ida para a manutenção de cessar fogo. No nosso salão de negociação, Sira, com a elaboração da Constituição e Ida, mas que a lalou o progresso rúmã. Fundo, Ida, a Síria, a mate, e a uma quase milhão Ida, não desloca uma milhão selo desde o início de Nemos, em Rihunresin, Ida, também a repressão brutal para o protesto contra o governo. Este primeiro-ministro, Raila Odinga, lá satisfeito o resultado da eleição presidencial e a Quênia. Eleição presidencial e a Quênia realiza Ida, o que a lalou o progresso é que a gente não tem a rígula de rua, mas a gente não tem a rígula de rua, mas a gente não tem a rígula de vencedor. E a gente não tem a rígula de rua, o que a gente levanta a denúncia Ida quando a fraude eleitoral, na verdade, a gente não tem a violência, não tem a repressão com a polícia, onde o resultado é que a gente não tem a rígula de rua, não tem a atos deslocada. O vice-campeão eleição presidencial Ida, que a gente rejeita o resultado, até que a gente não tem a rígula de vencedor, não é ilegal. Rayla Odinga tem a divisão e a comissão eleitoral, não o presidente nem o fracasso, a gente explica o ensamato e o número final. Ele poderia aplicar o nosso país em caos, se a nossa apórdia não nos exercitaram grande restrição. Nós deixamos essa determinação para as autoridades apropriadas. Odinga, Tete, chefe comissão eleitoral Wafula Chebukati, latuir constituição no lei eleitoral Nian, onde declara semak vencedor. Chebukati declara e a segunda semana William Ruto mudar presidente eleito Kenia, não deixam William Ruto retam votos milhão rito, enquanto Odinga retam votos milhão nem ponto sia. Decisão presidente comissão onde anuncia vencedor, lá satisfaz o comissário Sira, inclui vice-presidente comissão Juliana Tchereira. Juliana Tchereira nos declara processo para apuração e a transparência. E a terça semana odinga oso atu emarroto calma na unha equipa se lhe fosse dala legal ou de resolver nha insatisfação o resultado eleição nhan. Venezuela se apoia a reconstrução Porto e a Cuba danificado fosse incêndio petróleo. Presidente Venezuela Nicolás Maduro até terça semana se for apoio a reconstrução Porto e a Matanzas a fã em Rai Lacan atinge o que destrói tanque petróleo união. Cuba depende de o terminal Matanzas o barril milhão rua. a maioria importação no armazenamento óleo combustível bruto no pesado. Maduro orienta o ministro petróleo Venezuela no presidente estatal PDVSA rodejalo contacto com a autoridade Cira e a Cuba rodejahu projeto reconstrução. A disposição tão rápida tão oportuna ajuda a iranê na lais no momento oportuno. Imediatamente presidente México Andrés Manuel López Obrador no presidente Venezuela Nicolás Maduro rodejalo contacto com a Cuba Cira atocida na disposição para a ajuda na ira condição ruma no se la demora. Além de Né e a segunda Né China rodejalo doação o total dólar rio atos ida lima nulo rode apoia nação realiza resgate no reconstrução rafoem incidente a iran depósito petróleo e a cidade matanzas. Além de vice-ministra comércio exterior investimento Cuba ATT China assistência nessa demonstração da solidariedade e a nação. E aloro lima fulangosto a iran tanque combustível lida a fulg atingir o cirra ilaca em porto matanzas onde provocamos explosão na tanque ciracelo. Agora, é uma na rua confirmado mate também incêndio atos ida tolo no resen rua retando tratamento e unidade saúdi cirra no san resen rat maclacom. primeiro rosa 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 acusação rosa trista la os dito morris mas bem-vindo a colega Cira, o que se nega bem-vindo-te irá-se. Mas tudo isso não permite irá-não, o que acontece. Isso não prejudica a democracia, nem ataca o sistema Westminster-Democracia-Parlamentária, mas ainda não conhece. Não lhe diz o Sr. Morrison, mas bem-vindo a Cira, precisa responsabilizar o antigo governo Morrison-Nian. Albanismo, o procurador-geral nação-Nian, aconselha a Morrison em ação irá-não. Morrison é tão crítica aos membros da Cira e do Partido Rássico, mas não é parceiro coalizão, mas o reconhecimento da informação irá-não. O ministro Balun inclui o ministro de Finanças Matias Corman, lá até que Cira compartilha o cargo com o Scott Morrison. O ex-ministro de Assuntos Internos, Karen Andrews, na mídia local, atu-huso Morrison, que é o cargo no dar parlamentar. E a terça-feira, o público, a mídia na esfera política, a fora com cargo Lima, ex-primeiro-ministro, assume secretamente. Manifestante será a protesta contra a crise econômica em Argentina. E a quarta-ané, Ema Rijunresin e a Buenos Aires, Argentina, hala o protesto contra a medida econômica neve impõe o seu presidente Alberto Fernández. Cidadão Síria-Russo Ação Conjunta, Governo Federal Nian, rodiga para a crise neve atingir nação. Inflação neve atingir por cento rito nulo, e a comparação anual, não há seis poderes com o cidadão argentino, saia nessa queixa principal e a nação. Um dos principais problemas básicos é a hiperinflação que estamos atravessando desde um tempo a esta parte. O principal problema é que a hiperinflação deve estar só o resultado do pagamento do Fundo Monetário Internacional. Não deve estar opõem, e não reflete a falta de emprego, salário síria-la suficiente, preço aumenta no insegurança e Argentina. E da Nehoto, rala o movimento operário argentino ou em Saiba Estrada. Recentemente, o governo anuncia aumenta a tarifa Bemos Nian, eletricidade no gás, ro por cento atos ida lima nulo. Decisão neve foi pressão do ministro da Economia Fon, Sérgio Massa, deve substituir o ministro da Extrema Esquerda, Silvina Batakis. Primeira vez, presidente Alberto Fernandes assume presidência em dezembro, Rio em Rua Sanlores, em Sia, principal confederação sindical Sira, marcha para o Congresso, onde protesta custo-vida às e à nação, e registra taxa de inflação no mundo. Além de organização social Sira Esquerda Nian, a livre trabalhador informal Sira, não desempregado, onde exige para o governo medidas para o preço aumenta no país. A autoridade espanhola Sira, na segunda semana, Sira, não desempregado, sobreviventes no Brasil Lima no Brasil, não tem problema na costa Canária, Fuerteventura. o que o governo se tornou em uma madrugada e está no Brasil. O governo se tornou em uma venda, e não se tornou em um arquipelago espanhol e o Oceano Atlântico. O serviço de emergência aponta que sobreviventes no Brasil no estado grave, não tenham nenhum estado em um hospital. Desde o início de Inicípio, o migrante se tornou em um atos limas, no lugar de licenciar, no viajo marítimo e no perigoso A CIDADE NO BRASIL 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 OK A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL